E a Epic Games Store, hoje tá difícil né? Perdão pessoal, a Epic Games Store liberou um novo jogo gratuito da semana. Vou dar uma dica, tem nave, astronautas, impostores e é um dos grandes sucessos dos últimos tempos. Já sabe qual é? Vejam só. O próximo jogo grátis da Epic Games Store foi revelado. Durante sete dias, os jogadores de PC vão ter acesso a um jogo renomado, o Among Us, título que tornou uma das maiores diversões em meio à pandemia de Covid-19. O game pode ser baixado totalmente de graça até o meio-dia da próxima quinta-feira, dia 3 de junho. Uma vez resgatado, ele vai ficar pra sempre na sua conta. A versão de PC de Among Us permite cross-play com todas as outras plataformas, ou seja, é possível jogar junto com amigos nos smartphones Android e iOS, no Nintendo Switch e até na versão de PC da Steam. Para saber como resgatar o título, acesse olhardigital.com.br. E vamos agora aos números da pandemia aqui no Brasil, atualizados há pouco pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Nas últimas 24 horas, foram registrados 2.371 óbitos. O número acumulado de mortes está em 459.045, pois é quase 460 mil. Ao todo, foram 49.768 novos registros no período. Com isso, o total de contaminados já é de 16.391.930. O número de recuperados é de 14.811.266. E segundo dados do Ministério da Saúde, 41.648.560 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina. E outras 19.663.240 pessoas já foram imunizadas com as duas doses. Com isso, já foram aplicadas 61.311.800 doses das vacinas aqui no Brasil.